E estamos de volta com mais gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered. Dessa vez nós vamos jogar o terceiro Final Fantasy. Eu zerei o segundo, né? Vocês estão acompanhando aí. Quem não tá acompanhando, acompanha a porra da série aí. Volta lá no primeiro episódio lá e acompanha desde o 1 até aqui. Ou acompanha do 3 em diante, porque não faz diferença. Bom, a gente vai estar zerando o terceiro game como de costume, igual o segundo jogo, né? Eu espero que o terceiro jogo seja um pouco maior do que o segundo ou tenha um pouco mais de grinding. Por conta das classes, jobs, né? Que tem. E... Vambora! Novo jogo. Ah! Dá pra escolher nome. Bom, será que eu devo homenagear meus inscritos? Então vamos lá. Ahn... Discípulo... Discípulo... Ahn... Rage... Rage Mode... Rage Mode off. Ele é calminho. Ele provavelmente vai ser um suporte, não sei. Ahn... Vamos lá. Ian... Ian... Ian Comedor... E... Fair... Motionless... Pronto. Quem é inscrito do canal tá ligado nas homenagens aí, né? Simbora, mano. Pronto. Aqui dá pra escolher o nomezinho, né? No Final Fantasy 2 não deu, porque os personagens já tinham nomes. Era... Eu prefiro assim. Vambora. Discípulo... Discípulo... monstros emergir... Foda-se. Não deu pra ler. Ainda assim, isso não é nada comparado a Catástrofe que está por vir. Caramba, não deu pra ler aquilo ali, mano. Algo incompreensível, ameaçador e repleto de tristeza paira no horizonte, mas a esperança ainda não se perdeu completamente. Quatro almas serão abençoadas com o poder da luz e esse será o início. Mas já? Quatro jovens órfãos criados por Topapa no vilarejo rural de Ur partiram em uma prova de coragem. Eles encontraram uma caverna, uma das que se formaram quando a terra engoliu os cristais. Então os cristais retornaram aqui no Final Fantasy 1, o que começou como uma simples brincadeira de exploração se transformou em algo muito maior. No Final Fantasy 2 não tem cristais, só no 1. Ô, louco, caí! Ai! Acho que caímos num buraco. Oh, jura? E agora o que vamos fazer? Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Talvez dê pra sair escalando. Você queria sair pra explorar. Não banco gatinho assustado agora. Ei, parem de brigar vocês dois. Temos que achar uma saída daqui. Ah, não sou eu que tô controlando, não. Ainda não. Nossa! Já veio combate? Já começou? Deixa eu ver. Olha a música, mano. Cara, que música foda, velho. Maluco, essa música tá muito massa. O que esses monstros estão fazendo aqui? Estamos encrencados. Vamos sair daqui o mais rápido possível? Agora sou eu controlando, né? Pera aí. Não tem profissões ainda. Rede Mode Off. É um cavaleiro ce... Tudo cavaleiro cebola. Caramba, cebolão, mano. Tem formação. Tem como colocar um pra frente aqui. Status. Tudo igual. Tudo igual. Ninguém tem classe ainda, né? Ninguém tem profissão. Ninguém tem job, né? Poção. Escudo de... O quê? Beleza, eu boto um escudinho. Opa. Escudinho na mão aí. Ei! O que foi? Tem alguma coisa estranha nessa pedra. Agora que você falou. Que pedra é essa, doido? Uma passagem secreta. Ah! Mano, essa música é muito boa. Olha isso, cara! É foda demais, cara. Escudo de cor... Ó, mais um. Vamos lá. O Rage Mode... O Ian Comedor vai usar escudo. Pronto. Discípulo vai usar escudo. Ian Comedor. Vento Antá... Ah, esse aqui é aquele item de usar, né? Que causa dano de gelo. Vou usar no chefão. Tá tendo menos combate aqui, galera. Do que no Final Fantasy 2. Nossa, cara. Eu tô fascinado com essa música. Essa guitarra tá muito massa. E eu não gostei muito do visual dos bonequinhos, né? Talvez vá mudar quando a gente for trocando de profissões e for virando outras classes. Mas, sei lá. Por enquanto, eu não achei tão legal, não. Poção. Aqui vai ter poção também. Opa! Olha, é uma fonte. Tá, mas por que ela tem essa cor estranha? Vamos tomar um gole. Que isso, velho? Que isso? Não sei não, hein? Que loucura, velho. Que moleque doido. Tomar um gole da água verde. Que ideia imbecil. Por quê? O grupo bebe da fonte. Caramba, eu me sinto revigorado. Ponto de vida e ponto de imã. Ah! Beleza, essa fonte cura geral. Vento Antártico de novo. Ok, é uma fonte que cura todo mundo. Mas é uma ideia estúpida, galera. Não bebam água suja no meio da caverna, se vocês um dia ficarem presos. Propição da fé subiu pra nível 2, mas eu não tenho propições ainda. Nos personagens? Pera aí. É, não tem nada ainda. Cristal do Vento. O que está acontecendo? Uma força maligna ataca o grupo. Jabuti! Usa um vento Antártico nela. Aê, matamos o Jabuti, mano. Com o Vento Antártico. Gostei da música. As músicas desse jogo estão muito boas. Aê, rei de moço subiu de nível. Então, Final Fantasy 3 tem o mesmo sistema de leveling que o primeiro. Não tem aquele grind de magias do 2. Vamos lá. Um cristal brilha intensamente. Vocês quatro foram escolhidos. Nossa, o cristal tá falando! Eu lhes concedo o último resquício de minha luz e com ela a última esperança de um planeta moribundo. Pelo que tudo indica, a luz desaparecerá em breve e o equilíbrio do mundo será destruído. Aceitem a luz em seus corações e os cristais lhe concederão uma força inimaginável. Vocês foram escolhidos para serem os portadores da nossa última esperança. Vocês não podem permitir que a luz se esvaya deste mundo. O grupo é envolvido por uma luz brilhante. Ah, meus olhos! Eles saem da caverna herói e eu do vídeo cego. Dentro da luz, a vontade do cristal cresce dentro deles. Eles decidem aceitar seu destino. Assim começa a jornada para dissipar as trevas e devolver a luz ao mundo. Nossa, mas já começa assim? As crianças brincando na caverna viram tudo heróis já? Os jovens heróis receberam o poder do cristal. E se eu não quiser? E se eu quiser usar o cristal pra maldade? E se eu quiser usar esse cristal pra comer prostitutas? E com ele, a última luz da esperança do mundo. Profissões de guerreiro, monge, mago branco, mago negro e mago vermelho agora disponíveis. Ok. Entrem no símbolo mágico para serem transportados para a superfície. Aceitem seu destino, guerreiros da luz. Cristal cintila suavemente. Guerreiros da luz, somente vocês podem devolver a esperança ao mundo, pois é a sua luz que equilibra as trevas. Alá, mano, o cristal me curou. Tá, peraí. Profissões. Discípulo. Nossa, peraí, 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 peraí. Guerreiro, monge. Porra, mano. Discípulo, tu vai ser guerreiro. Faca e escudo de couro. Não tem outra arma para equipar. Reis de mojo. O reis de mojo vai ser... Acho que monge, mano. Um monge budista. O monge não equipa arma. O monge é porradeiro, né? É, o monge não equipa arma nenhuma. O monge é porradeiro, pô. Vamos ver aqui. O Ian comedor. Ian comedor vai ser... Mago negro. Vai lá, Ian comedor. Porque o Ian comedor gosta de coisas erradas. Quem é... O Ian tá vendo o vídeo aí. Ele sabe do que eu tô falando. E a Fer motionless vai ser a nossa healer. Ela vai curar as doenças do grupo. Ela não tem como equipar arma nela, coitada. Ela é a healer, né? Vamos lá. Ela não tem nenhuma magia por enquanto. Caramba, mano. Vamos já colocar aqui na formação. Já coloca ela atrás. E o Ian comedor atrás também. Deixa os dois... Ó, mudou a roupa do posicionado. Parece que eu tô de calcinha. Não parece que eu tô de calcinha, galera? Olha o pixel cobrindo minha pica. Vambora. Aê, do lado de fora. Caramba, mano. Gostei do começo. Apesar de ruchado, eu gostei. Ur. Cidade de Ur. Ora, se não são os quatro pestinhas. Pra onde estão indo? Como é? Vão salvar o mundo? Vocês não estão um pouco grandinhos pra brincar de faz de conta? Água da fonte do santuário pode recuperar as forças. Ah, tá. Isso aqui é cura. Beleza. Ah, para usar um item, já sei. Eu já sei, ô velho. Porra. Que tal usar uma poção em mim? Ah, eu usei. Pelas engivas da vovó, minha dor nas costas passou. Obrigado, meus jovens. Aqui, fiquem com isso. Ó, me deu uma erva ecoante. Echo Herb. Isso é pra tirar silence, né? Os anciões estão esperando vocês lá dentro. Aparentemente, Dan pressentiu o que aconteceu com vocês. Ele sempre teve uma forte ligação com o mundo espiritual. Que isso? Tá todo mundo me esperando. É aqui? Tá, peraí, peraí, peraí. Eu quero conhecer a cidade primeiro. Sim, os espíritos me contaram exatamente o que aconteceu. Agora vamos falar com o ancião Topapa. Ele deve ter alguns conselhos para vocês. Olha, eu queria falar com o ancião, mas não agora. Aqui se cura. É bom ter essas fontes, né? Essas shrines. Então isso foi uma adição do Final Fantasy 3. Eu joguei Final Fantasy, galera. No Play 2, quando eu era criança. Então eu joguei o 10, o 12. Eu joguei no Play 1, o 8 e o 7. No emulador eu joguei o 9. Então eu não sabia que essa shrine tinha sido adicionada aqui. Minha nossa, vocês são muito espertos para me encontrarem aqui. Quer saber? Podem ficar com o meu estoque secreto de poções. Deem uma olhada no poço. Beleza, velha. Ô, louco. Poção. Caramba. Poção. Poção. Caraca. Obrigado, vovó. Na verdade, eu não precisei ser muito esperto, né? Tem literalmente um... Um buraco ali para a gente ver. Eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa? Durante o grande terremoto, o altar do cristal foi sugado pela terra. Ah, esse mundo está fadado à ruína. Deixa eu ver se eu tenho grana. Eu estou em mil de dinheiro. Vamos entrar aqui. Eu quero uma espada para o meu guerreiro. Ahn... Espada longa. 100. Ahn... Cajado. Nunchaku. Olha, o monge usa nunchaku. Legal. Hehehehe. O monge usa um nunchaku, velho. Gostei. Gostei pra caralho. Espada longa. Nunchaku. Olha! Será que eu preciso equipar dois nunchakos? Será? Ahn... Ou um nunchaku está bom? Acho que um nunchaku está bom. Vamos lá. Escudinhos. Para armaduras. Escudo de couro. Armadura de couro. Chapéu de couro. Bracelete de bronze. Dois. Eu vou comprar só duas armaduras de couro. Porque os dois vão ficar na frente e vão apanhar mais, né? Pronto. Só eles vão ficar na frente e eles vão apanhar mais. Então não tem problema. Aqui nesse jogo tem como usar duas armas iguais, né? Igual no Final Fantasy 2. E aí, doido? Sono. Nossa. Ah, soro. Porra. Sor... Sono. Soro. Remove veneno. Ah, as magias... Olha que legal. Voltou o nível de magia do Final Fantasy... Do Final Fantasy 1. E as magias ficam decoradas ali no negócio pra todo mundo poder usar. Isso é bom, hein? Vamos lá falar com o velho. Rapaz, esse jogo misturou alguns elementos do primeiro com o desse aqui. O que isso aqui dá pra mim? Ah, isso aqui é só pra reviver, gente. Beleza. Vambora. Vamos falar com o velho. É o Topapa, o ancião que criou os quatro órfãos. Topapa, nós... Eu sei, eu sei. Quem poderia imaginar que vocês quatro seriam escolhidos pela luz? Discípulo, rei de Moldiof, Ian Comedor e Fair Motionless. Vocês devem compreender que esse encontro não foi obra do acaso. O poder do cristal fez com que ele acontecesse. Suas almas foram tocadas pela luz. Vocês não podem desperdiçar o poder que lhes foi outorgado. Vocês precisam partir imediatamente e banir os poderes das trevas. Caramba, porra! É Nina, uma figura materna para os quatro órfãos. Cuidem-se na sua jornada. Vocês sabem como eu fico preocupada. Nossa, eu tô sendo expulso. Tipo, vai lutar. É tipo... É o Roma, aquilo dos anciões da cidade. Para compreender o poder que vocês receberam do cristal, vocês precisam seguir seu coração. Ah, obrigado, velho. Viagem em segurança, meus filhos. Tá bom. Caramba, me mandaram embora da vila. Sim, os... Blá, 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 blá. Caralho, me mandaram embora da vila, cara. Literalmente, vai embora. Vai lutar, porra. Castelo do rei Sazuni fica a oeste. Ele governa a região cercada pelas montanhas Parmênia, incluindo este vilarejo. Ao sul fica a cidade de Casos, mas ninguém tem arriscado ir lá desde o grande terremoto. Dizem que o caminho está cheio de monstros. Ah, é pra lá que eu vou. Vamos vir aqui pra cima, ver o que que tem. Vocês jamais devem se aventurar por aí, se é um feitiço de cura. Eu vi o Nugalpão lá em cima. Ah! Então, peraí. Tem um feitiço de cura no galpão aqui em cima. E essa menina aqui? Vamos falar com essa menininha aqui. É isso que eu tava precisando. Um feitiço de cura, porra. Quem é essa menininha? Oi, menininha. Eu estou colhendo flores. Ah, vai te fuder, porra. Pensando que você ia me dar uma missão. Eu estou colhendo flores. Que merda é? Sai da frente, cara. Olha o que eu vou ter que fazer. Porra, não dá pra passar por aqui. Não! Já não basta o boneco usar uma calcinha vermelha. Eu tenho que ficar esperando os outros andarem. Bagulho desconfortável. Tem monstro no caminho. Olha o Luchaco. Maluco. Que porradão. O cajado dá um de dano. O cajado nem acerta o inimigo de trás ali do grupo. Vamos lá. Feitiço de cura. Olá, vovô. Estão vendo a vela ali na parede da direita? Na verdade, é uma alavanca que abre uma porta secreta. O que? O que? O que? O que? A secret door. Armadura de couro. Adaga. Cura. Armadura de couro. Espada. Porra, eu comprei tudo isso, mano. Oh, galo. Oh, jogo. Eu comprei tudo isso, velho. Vamos lá. Armadura de couro. Armadura de... Obrigado pela... Vamos lá. Adaga. Porra, mas eu comprei tudo isso, velho. Bracelete de bronze pra eles. Pronto. O jogo me trolou, galera. Tipo, eu literalmente... Acho que eu vou usar duas espadas. Mas eu perco defesa? Pera aí. Rage Mode. Você consegue equipar... Não. Eu vou ficar com o escudo mesmo, então. Caramba. Eu literalmente comprei tudo que o... A parada aqui me deu secreta. Que trollada, hein? O que que tem aqui? Não. Encontrou... Olha lá. Encontrei uma poção escondida no mapa, cara. Que doideira. Tinha um item... Ai, inimigo aí. Vai morrer tudo. Tinha item no vento ali, no ar, ali escondido. Toma, Nunchaku na boca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora é só vazar daqui. Simbora pra nossa jornada. Tamo pronto. Olha o mapa como é que mudou, galera. O mapa não é igual antigamente. Nos outros Final Fantasy. E parece que aqui... Pera, esse reino tá cercado pelo mar, né? Não, pera aí. Pera aí. O reino de Final Fantasy III é nas nuvens? Não parece que é nuvem em volta, galera? É, parece. Tem uma cidadezinha aqui. Vamos dar uma olhada. Casos. Ai, ai. O moleque correndo. Corre não, moleque. Que que foi? Ah, desculpa. Achei que vocês também fossem fantasmas. No caminho do oeste pra cá, encontrei uma cidade amaldiçoada. Eu ficaria longe da estalagem se fosse vocês. Ela é cheia de fantasmas. Cheia de fantasmas. Ok, moleque. Alguma coisa assustou esse moleque. Tá bom, moleque. Vamos lá. A cidade é uma cidade fantasma? Vamos vir aqui. Ah, não tem nada aqui. Aqui é só um templo pra gente se curar. Vamos descer. Aqui tem magias? Oxi. A maldição do Jin transformou todos os aldeões nisso. Caramba. Caralho. Pera aí. Tá lá, mano. A cidade inteira virou uma silhueta. As pessoas viraram uma silhueta. Uma maldição pegou, né? Deixa eu ver a estalagem. Caralho. Todo mundo na estalagem é fantasma. Apenas um anel de mitril feito aqui em casos pode conter o Jin. É por isso que o Jin amaldiçoou... O Jin estava aprisionado na caverna remota desde o grande terremoto. Mas agora ele despertou. Tudo que eu queria era ter o meu belo rosto de volta. Uma vez o povo da cidade fez um anel de mitril para a princesa Sara, do castelo Sazuni. Se pudéssemos pegar aquele anel emprestado... Meu nome é Cid. Eu sou de Canan. Mas um pedregulho do Vale Nelv está bloqueando o meu caminho para casa. Agora estou preso aqui. Pensei em passar a noite na estalagem, daí isso aconteceu. O que a minha esposa vai dizer? Olha, querem dar uma volta no meu navio voador? Eu deixei no deserto a oeste da cidade. Em troca, vocês podem tentar me ajudar com essa situação. Ok, a gente descobriu de encontro o navio do cara. Se a gente curar ele, a gente vai ganhar um navio voador logo de começo, assim? De cara? O que que tem? Opa! Essa é a capa do Final Fantasy I! Olha isso aqui! Isso aqui na parede é a capa do Final Fantasy I! Ai, ai, ai! Descansar? Não, não preciso descansar, não. Vamos ver se tem coisa no pote ali? Aqui é o final do Final Fantasy I, galera! Os créditos, e aí os heróis, os guerreiros da luz, blá blá blá. Esse aqui, esse... Muito engraçado essa referência, hein? Então aqui começam as referências de outros jogos, né? Pôster na parede, quadro mostrando o personagem de jogo. Caramba, vambora! A gente tem que ir para a tal da mina derrotar esse Jim que amaldiçoou eles? É isso mesmo que eu entendi? Não tem nem nenhum vendedor de arma. Arma pra mim. Ahn... Vambora! Vamos entrar nessa caverna aí e matar esse Jim perigoso. Minas Dimitril. Mas quem é que faz uma casa num lugar que... Ué, não tem como passar? Ué, não tem como passar aqui, não? Nossa, era isso! Múmias! Pera! Não dá pra matar esse bicho, mano. Primeira morte do grupo. Não dá pra fazer esse inimigo, não! Ué! Não dá! Me deixa embora! Cara, não tem como enfrentar esses inimigos aqui. Let me go, bitch! Maluco! Eu vou ter que precitar o castelo Suzane. Consegui o anel pra resgatar as pessoas. Tirar elas desse... Dessa maldição. Vamos descansar. Pera aí. Aliados caídos, né? Eu tenho que reviver na tal da igrejinha aqui. Não era ali pra cima, não! Me ferrei! E não tinha... Não tinha... Caminho ali, né? Também. Beleza, eu revivei eles. Vamos deitar na estalagem pra encher a vida, né? Sacanagem, mano. O jogo já começou me matando. E os inimigos estão parrudos ali, hein? Eles dão 19, 20 de dano. A gente tem, tipo, 30 de vida. Sai fora. Ae, tamo vivo. Vambora. O grupo descansou, recuperou tudo. Let's ir embora. Let's go! Oh, mano. Holy shit. Ah... Pra cá. Opa, deserto. Navio voador do Cid. Ó. Eu não podia atravessar, porque tinha uma montanha... Ah, não posso atravessar as montanhas com o navio do cara. O navio só me permite... Ah, olha isso, cara. Tá bom, vamos vir aqui. Castelo Sazune. A maldição do Dinho transformou todo mundo no castelo em fantasma. Só eu escapei porque estava fora em uma missão. Se tivéssemos um anel de mitril, poderíamos aprisionar o Dinho outra vez. Casos é o único lugar onde fabrico esse tipo de anel. Mas com essa maldição, como vamos arranjar um anel de mitril agora? É, meu amigo cavaleiro. Deixa eu ver as portas do castelo aqui. La portita de lo castelito. Ó. Item. Colírio. Antídoto. Pra resistir ao veneno da cobra da sua mãe. Pena de fênix. Retirado do rabo de sua irmã. E flecha de madeira, caso eu precise usar o arco. Vamos lá, vamos descer. Let's descer. Vamos lá. Na outra torre deve ter uns negócios bons, hein? Tem que ficar de olho. Vamos lá. Ah, vocês que estão assistindo a série. Se quiserem escolher os jobs que eu vou usar, só comentem aí. Flecha sagrada. Oh, inimigo. Eu consigo matar esses bichos? Eu consigo? Ah, consigo. Fraco. Cegueira. Se fudeu. Toma. Ae, mata logo, cara. Ae, todo mundo subiu de nível. Eles erram bastante os ataques, enquanto eles não sobem de nível. Chega a ser engraçado. Monstros. Eita, porra, um grifo. Vou curar o principal. Vou curar o principal. Topa ali a vida dele. Meu, matou. Caralho. Essa é o Red Mode off. Tomou hit kill. O Red Mode off ficou off. Com a porrada que o grifo deu nele. Fogo. Filho da puta. Tacou fogo no mago. Bate. Não, pera aí. Defende. Não dá pra ressarmar mais ninguém. Vai ter que bater. Não tem o que fazer. Ae, matou. Caraca, mano. O Ian Comedor morreu. Que caiu aqui. O que caiu aqui? Flagelo dos mortos. Que idê. Nossa, é uma espada imbuída com poder sagrado. Pera aí, maluco. Por que eu não consigo usar? Quem consegue usar essa espada? Ué, eu não consigo usar a espada. Ah, flagelo dos mortos. Estranho, né? Provavelmente... Provavelmente eu só posso usar essa arma se eu for de alguma outra classe, né? Caramba, mano. A gente tomou uma pequena surra aqui. Vamos ter que se curar de novo. Eu vou lá na cidadezinha e já volto. Fui. Ae, voltei. Vamos lá. Vamos entrar aqui dentro desse lugar aqui. Olha só o castelo, mano. A maldição do Jim fez isso comigo e com todos nós. Ah, o que eu vou fazer? A maldição do Jim fez isso. Ah, beleza. A mesma coisa. Tudo igual. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tudo igual. Maluco. Tem combate nesse castelo aqui? Será? Oh, dá pra passar. Interessante. Olha! Passagem secreta, doido. Igual o Final Fantasy 2 tinha. Um monte de passagem secreta. Quem não tá ligado aí no Final Fantasy 2. O tanto de passagem secreta que a gente teve que ver. Ó. Mas não tem o que fazer nessa ponte aqui. Vambora. Ah, o que que tem aqui, mano? Ah, dois baús. Nevasca. Escudo de couro. Pera aí. Isso é magia, nevasca? Magia, nevasca? Puts. Aí aprendemos a nossa magia com o Ian Comedor já. Agora não tem mais o que fazer. Vamos voltar. Já vamos descer aqui logo. E fazer o caminho correto aqui. Caramba, mano. Como é bom sair da rota, né? É recompensador sair da rota muitas vezes. Só subir. Ó. O flagelo dos mortos está na torre. É uma espada sagrada. Eu já catei essa espada. Contudo, somente o mago... Ah. Vai te foder, velho. Porra, discípulo. Tá bom, discípulo. Usa o flagelo dos mortos, então. Vamos lá. O discípulo vai ser... O discípulo vai ser Red Mage, por enquanto. Precisa... A flagelo dos mortos... Ah lá, mano. Hordas de mortos vivos perambulam pelo surdo da caverna remota. Usem cura. Olha isso. A gente tá bonitão, né? Olha. Ó o rei. Eu sou o rei Sazune, mas como podem ver, o Din amaldiçoou com esta forma fantasmagórica. Somente com a derrota do Din, essa maldição terrível pode ser quebrada. Onde está esse Din? Ele vive na caverna remota ao norte deste castelo. Mas sem um anel Dimitril, vocês não conseguiriam aprisioná-lo. Disseram que sua alteza, a princesa Sara, tem um. Ah, como eu pude me esquecer. O povo de caso certa vez presenteou a Sara com o anel Dimitril. Mas eu não sei onde ela está. Será que ela foi raptada pelo Din? Ah, minha pobre Sara. Será? Podemos investigar a caverna remota. Ah, que guerreiros mais valentes. Quando vocês entrarem na caverna remota, procurem uma porta secreta. O esqueleto é a chave. Por favor, derrotem o Din e libertem meu povo dessa maldição cruel. Já? Mas já? Não tem mais nada aqui? Vambora. Vamos derrotar esse bicho. Vamos lá. Let's go. Ah, uma coisa. Comentem aí se vocês querem que eu faça episódios grandes ou pequenos, tá? Eu sei que ninguém assistiu. Ninguém comentou na série do primeiro jogo, do primeiro Final Fantasy. Mas quem estiver assistindo essa daqui, comenta aí se vocês querem episódios grandes ou pequenos. Ah, peraí. A caverna é pra onde? Tome. Eita, a espada não acerta os outros, porra. Só um monte tá acertando. Aê, acertei. Beleza. Beleza. É pra cá. Ih, a caverna é ali, ó. A caverna é ali pra cima. Pode crer. Cara, eu preciso de Fênix Down. De skill de reviver. É, item de reviver. Vamos vir aqui. Vamos ver se dá pra comprar. Ah, não tem como comprar. Ah, tem como comprar item aqui, ó. Vamos lá. Não, não vou descansar. Quero item. Vamos lá. Ih, não tem Fênix Down aqui, não? Oh, shit. Here we go again. Beleza. Pensei que eu fosse ter Fênix Down bem aqui. Pra gente poder reviver os nossos aliados, mas não tem. Tá bom, vambora. Vamos lá, caverna. Caverna remota. Ih, zumbi. Vamos castar cura. Os esqueletos. Mesmo a mecânica. Dá pra castar... Cura em todos os inimigos, mas vai dar menos dano. Dá pra castar em um inimigo só. Eu quase dei... Eu dei HK com a cura ali, né? Valeu super a pena. Essa espada do flagelo, ela é muito forte. Beleza, eu tô subindo de nível enquanto eu tô matando os bichos. Isso é ótimo. Poção. Vamos usar uma poção aqui? Alguém apanhou pra caramba aqui. Você, você, você. Vamos usar pra você também? Pronto, tá todo mundo full HP. Nossa, moeda... Que isso? Dinheiro? Eu tô lutando com o dinheiro. Caramba, bicho. Morre logo. Aê, morreu. Cara? As lutas tão difíceis aqui. Gostei. Hehehehe. Tá bom. Puro Magui, já cura aqui. Tá geral o pano de nível, mano. Se as dungeons aqui forem menores como eu espero que sejam... Diferente do outro Final Fantasy, do 1 e do 2. Que tinha... Ó, cura. Será que eu tenho como aprender cura? Ah, eu tenho como aprender cura com o discípulo. Mas o discípulo parece estar sem MP. Ahn, vamos lá. Bate, bate. Ahn... Casta cura aí um esqueleto. Vai dar HK. Caraca! O outro personagem deu hit kill no bicho também. Aê, dropou uma pena de Fênix. Vambora. Tá vindo muito menos inimigo nesse jogo aqui, mano. O Final Fantasy... O Final Fantasy 2, ele é extremamente difícil. E o rei falou que eu tinha que seguir o caminho secreto aqui, baseado nos esqueletinhos, né? O rei falou que era pra seguir os esqueletos que eu ia achar a passagem secreta. Ah, tá. Olha. Aê. Ó, ó. Eu sou a Sara, princesa de Sazurin. Vossa Alteza, o que está fazendo aqui? Estou aqui para salvar meus súditos. Mas creio que não consigo passar pelos monstros. Felizmente o meu anel de Mitril me protegeu da maldição do Din. De qualquer forma, essas cavernas são perigosas. Vossa Alteza deveria voltar para o castelo. Não. Eu vou prosseguir sozinha se for preciso. Ô, louco. Ih, mulher guerreira. Feminista. Feminista, rainha do tanque. Vossa Alteza, pense melhor. Por favor, me levem com vocês. Não vou conseguir aprisionar o Din sem o meu anel de Mitril. Acho que não temos escolha. Sara entrou no grupo. Tanque de Guerra Antidominante. Vamos lá, feminista. Ah, sim. Se quiserem falar comigo, aperte o botão L. Podem me perguntar qualquer coisa. Agora vamos. Meu nome é Sara. E o seu? Meu discípulo. Muito prazer. Espera aí. O Din é capaz de controlar o fogo. Ela chegou sozinha. Ataques com gelo talvez ajudem. Ah, eu tenho o ataque de gelo do personagem aqui. Os ataques de gelo do mago vão matar o Din. Ah, é uma caverna relativamente grande. Não tão grande quanto eu pensei. Nossa, cheia de zumbi. Eu vou dar porrada nos zumbis, galera. Ah, o zumbi tá feio, hein? Final Fantasy 1 e 2 tinha zumbis mais bem feitos. Será que isso é uma espécie de censura? Pera aí, pera aí. Pera aí, rage mode. Ah, ele tá dando porrada. Ué, que estranho. Meio que... Ele teve uma animação diferente no ataque, o rage mode. Parece que o nível deu habilidades pra ele que eu não tô ligado. Vento Antártico. Vou usar bastante no Din. Nossa, mano. Esse inimigo é difícil. Eu vou vazar. Essa moeda é difícil. Esses inimigos são fortes. Não vou ficar gastando recursos aqui, não. Vamos lutar só onde tem coisa boa. Ô, Lírio. Putz. Ah, mata, vai. Mata esse bicho logo. Ah, não. É só uma impressão minha. A animação tá a mesma. A do personagem. Fui envenenado. Vamos tirar o veneninho com o antídoto. Não tem antídoto? Ah, tem. Magia. Cura. Cura ela mesma. Tô sem éter. Vamos lá. Vamos lutar contra o Din. Tomara que eu não morra pra esse bicho, mano. Porra, esqueletada. Porra, esqueletada. Porra, esqueletada. Vocês vão me ferrar antes do boss. Ah lá, o Yanko Medô tá cego. Vamos lá. Antes do Din. É o Din. Rapaz, se eu vou usar meu anel para banir o Din. Ele vai matar a gente. Nada aconteceu. Burra. Burra. Vocês acham que essas... Essa heli bijuteria vai me impedir agora? Eu me aliei às forças das trevas e juntos somos invencíveis. O Din ataca. Fudeu. Ah lá, a barriga dele, mano. Eu tô sem cura. Vamos lá. Vento Antártico. Bate. Nevasca. Eu não tenho como curar. Eu vou curar o Yanko Medô porque ele é mais forte. Errei. Bicho. A Nevasca errou. Meu. A Nevasca errou. Ok. Ahn. Pera aí. Eu não acredito que a Nevasca errou, cara. Vamos lá. Colírio. Cara, a Nevasca errar é sacanagem, galera. É tipo... Eu não gostei, velho. Bate nele. Não. Não. Era pro Colírio sair antes. Matou o outro. Matou o outro ali. Essa. Vamos lá. Nevasca. O que eu faço aqui? Não tem nem poção mais, tá? Não tem nem poção mais. Defende. Tomara que ele não mate o mago. Que é o mais importante. É o que vai matar o chefe. Eita porra. Vai matar o mago. Será que eu consigo proteger o mago aqui? Eu acho que eu consigo, hein? Ah, morreu, mano. Caramba. Que luta difícil. Final Fantasy 3 é mais difícil do que o 2. Eu achava o 2 difícil porque tinha perícia com arma. Mas esse aqui... Agora, Sarah. Enquanto o Jean está fraco, use o anel. Sarah ergue o anel sobre a cabeça. Funcionou? Aê! Prendemos o Jean. O Jean se dissipou como uma névoa. O poder do anel o aprisionou novamente nas profundezas da caverna. Muito obrigada. Eu nunca teria conseguido aprisionar o Jean sem a sua ajuda. Agora só precisamos lançar este anel na benefonte do castelo Sazune. E a maldição do Jean será quebrada. Por hora, vou usar o poder do anel para nos teleportar de volta ao castelo. Ó! Caralho! Tamo aqui! A princesa Sarah joga o anel da fonte. Pronto, agora a maldição do Jean deve ser quebrada. Nós não teríamos chegado aqui sem vocês. Obrigada! Preciso deixar vocês agora. Tenho deveres para com meu pai e meu povo. Eu adoraria viajar com vocês, mas eu só atrapalharia. Sarah! Voltem quando terminarem sua jornada. Vou esperar por vocês o tempo que for necessário. Vamos voltar, prometemos. Sarah sai do grupo. Eu nem sabia que ela estava no grupo. No combate só tinha eu, Ian Comedor, Rei de Modioff e Discípulo. Quer dizer, eu e o Discípulo, né? GG! É o rei, mano. Cabelo dele é rosa, é o My Girl. É uma reia. É o rei gay. Obrigado, bravos guerreiros. Vocês aprisionaram o Jean e salvaram a minha preciosa Sarah. Eu lhes devo toda a minha gratidão. Fiquem com isso. Acredito que será útil na jornada. Canoa? Maluco? Obrigado, rei. Caraca! Recebi uma canoazinha. O que eu vou fazer com ela? Tipo, eu sei que eu tenho que atravessar. Obrigado, guerreiros da luz. De nada, senhor. Bom, galera. Ó, o castelo voltou, cara. Vocês são verdadeiros heróis. A princesa sentiu falta de vocês. Os aposentos ficam no alto da torre. O quê? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente vê o que tem nos aposentos da princesa. E continua a nossa jornada. Eu gostei do começo do Final Fantasy III. Eu gostei, mais ou menos, de ter que ter trocado pra Red Mage. Pra poder utilizar a espada que eu peguei. Eu preferia ter continuado como guerreiro. Mas, eu vou... Eu vou curtir jogar esse jogo aqui, mano. E trocar de classe, de job, pra fazer build. Eu acho isso interessante. Obrigado por terem assistido. E comentem. Fui!